E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando, eu sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A14. A dica é sobre como você conectar e usar um teclado USB aí no seu smartphone. Como assim um teclado USB? Note aqui que você tem esse teclado que eu estou mostrando aí para vocês e a conexão desse teclado, ela é a conexão USB, que no caso é essa aqui, é a mesma que você conecta no computador. E aí surge uma grande dúvida, como é que eu vou conectar essa parte aqui, que é uma conexão USB na entrada do celular, que no caso é esse conector aqui, um conector tipo C, não cabe, não daria certo. A boa notícia é que esse celular, ele aceita a tecnologia com adaptadores OTG, que nada mais são do que esses carinhas aqui. São esses itens que são adaptadores, esse aqui é nesse modelo, tem uns que tem um fiozinho um pouco maior, mas eles fazem a mesma função, que no caso é abrir aqui a conexão em uma ponta USB e na outra a conexão do celular, no caso o conector tipo C. Você encontra esse item aqui em lojas de eletrônicos, lojinhas de celulares, compra pela internet e muitos outros locais. O que você vai fazer é o seguinte, você vai agora conectar esse adaptador OTG na entrada tipo C do celular, conectando aqui, beleza. Conectei, agora ele ficou disponível dessa forma, então já consigo agora colocar o conector USB do teclado. Então eu venho aqui, vou colocar ele aqui, colocando, quando você coloca, note que agora é o que está acontecendo. Ele está alimentando, então a energia dele aqui está passando pelo adaptador OTG, energia do celular, passando pelo adaptador OTG e indo para o teclado. Olha a luzinha acesa ali, está alimentando ele por energia. E agora significa o que? Se eu for em algum local que eu consiga digitar ou correr aqui na tela para cima e para baixo, as funções vão funcionar. Então eu vou clicar aqui, para cima, vou nas configurações e estou aqui com as configurações. Quem já usa aí os teclados em computadores e notebook sabe que essas aqui são as setinhas de posicionamento. Você consegue baixar, subir e ir para a esquerda e direita. Então com o teclado conectado, olha o que vai acontecer, olha, para baixo, olha, baixando lá e eu estou fazendo pelo teclado. Baixei, vou continuar selecionando ali as opções, beleza, consigo subir normalmente. Em alguns locais de posicionamento eu consigo ir para frente, para frente, para trás. Não é o caso dessa tela, mas essa tela ela baixa e ela sobe. E principalmente fazer o que um teclado tem que fazer, que é digitar. Olha o que eu vou fazer, vou sair dessa tela, vou abrir aqui um aplicativo, pode até ser o WhatsApp, poderia ser qualquer outro aplicativo também. Então eu vou abrir esse aqui. E agora quando você for nas teclas, olha o que vai acontecer. Posso vir aqui, nas teclas, tem as teclas ali e vou escrever aqui o meu nome. Então vamos aqui, vou digitar Ederson. Ederson, então vamos lá, Ederson, ponto, acabei de digitar, Ederson. Vou dar um espaço, vou ligar a Caps Lock, que é para deixar ele digitando em maiúsculas. Lembrando que se você não for inscrito no nosso canal, faça sua inscrição. Ative o sininho também para que você receba as notificações dos próximos vídeos e assim aprenda um conteúdo de qualidade. Todos os dias estamos aqui no YouTube, sempre trazendo os melhores vídeos feitos para te ajudar, feitos para você, faça sua inscrição. Então beleza, agora eu vou ligar a Caps Lock e vou digitar Ederson e ele vai pegar agora em letra maiúscula. Então lá, digitando Ederson e pegou em letra maiúscula. Se eu vou aqui e apago, tecla Backspace, ele deixa apagar também, apagando, apagando, aqui apagando normalmente. Beleza, consigo apagar, consigo digitar aqui também, normalmente, curta o vídeo, curta o vídeo. Acentuação, os acentos aqui vão funcionar normalmente. Você consegue digitar aqui certinho pelo seu teclado, conectado no seu smartphone, consegue apagar, consegue digitar tudo aqui de uma forma extremamente simples, extremamente fácil. É bem bacana essa função, muitas pessoas acabam nem sabendo que ela está disponível e nem utilizam aí no seu dia a dia. Não saia do vídeo ainda, porque vai aparecer para vocês a indicação de mais vídeos que você pode conferir. Continue no canal assistindo e aprendendo e te vejo no meu próximo vídeo.